A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A última chuva que deu aqui, eu acho que não deu o quê? Vamos botar uma hora, uma hora e meia de chuva. Afora que foi alacada essas ruas do município. Não é no centro, é em todo o município. É no centro, é bairro. Eu continuo fazendo o mesmo pedido. Eu não acredito que seja uma coisa tão difícil de fazer. Limpar uma boca de louco, tapar um moeiro, achar uma forma. Porque coisas simples de fazer, na minha opinião. Obrigado. Não é no centro, mas não é no centro. Eu não acredito que seja uma coisa tão difícil de fazer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.